Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar mais um episódio de Smolces E olha aqui os nossos Smolces Que os nossos pets estão crescendo, Gabi Ó, eles estão fazendo aniversário Ah, é aniversário deles? Ai, ganhou três moedas A gente encheu a nossa casa pessoal de vários e vários pets Muito, muito E eles estão evoluindo Sim, ó, tem que dar mamadeira, Gabi A gente tem que cuidar de todo mundo Tava difícil cuidar de um Imagina de vários Agora a gente tem quantos? Uns 15? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 Atenção, gente, em novas cidades pro nosso show Nós estaremos no dia 16 de julho em Curitiba E 9 de setembro em São Paulo Então corre pra garantir os seus ingressos antes que acabe O link tá aqui, ó, na descrição Gabi, eles querem mamadeira, tem que dar mamadeira pra eles Cadê a comida deles, Gabi? Eles estão com fome, né, Xi? Eles estão com fome Aqui a comida O que é seu novo quarto? É, tem que desbloquear as coisas, Gabi Por que o sanduíche tá voando? Porque eu tô levando, entendeu? Sou a mãe e eu tô dando comidinha, olha lá, ó Mas eu posso levar ele pra lá Leva ele até lá, Xi Pra ele comer, né, Gabi? Tá na hora de comer Tá na hora de papar Por que que eu vou dar? Um rabanete pra ele, ó Coitado Coitado, por quê? O importante é ele se alimentar, Gabi Tá, bom E agora a gente pode desbloquear outro lado O que que você acha? Pichou a casa? Chame a polícia! Não, não Prenda, prenda esse pet Coloca um aqui pra trabalhar, pra fazer mamadeira Ó, porque eles tem que vir aqui, ó Xii, quantos anos eles tem pra trabalhar? Só adulto pode trabalhar Gabi, eu não sei Eu sei que eles vão crescendo e eles tem essa condição, ó Quer ver, ó Ixi, não fez? Ah, fez aqui uma Ó, dá pra esse? Ixi, eu fui de trás Você viu o que a vaquinha tava fazendo aqui em cima? Ela ia dormir Ela tava fazendo assim, igual o gato faz? Tava maçando, igual o gatinho, né? Ixi, eles tem fome Eles tem... Eu vou desbloquear isso daqui Pra ver o que que tem aqui, Gabi Vai que é mais um negócio de comida, né? Porque eu achei pouco e longe aquele lá Um cofre? O que que eu vou fazer com esse cofrinho? Não sei, vamos abrir outro aqui, ó Abre esse aí, vamos ver Um presente esse, hein? Cheio de coisa Ah, não, gente Dois ovos Dois ovos Mais pets, vem por aí E aí, agora tem que esperar? Tocou, já tocou, já vai nascer? Já vai nascer? Vê, vê o que que vai nascer Gente Ó, olha Coelhinho É o coelho? Já nasceu com fome, Gabi Achei que era um gato E esse? Coelho, Gabi É as orelhona Dois Igualzinho Gêmeos São gêmeos O que que me bateu, gente? Eu fiquei emocionada com os gêmeos, Gabi São gêmeos? Ai, dá uma mamadeira pros gêmeos que acabaram de nascer Nossa Os que tão aqui, tão morrendo de fome Mas como você sabe que eles são tão inteligentes assim? Quem falou? Você falou que eles são gêmeos 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 Ai, ai, ai Eu vou lá pro fundo agora Vai Olha a conta da caixa Nossa, muita caixa Abre essa caixa, abre essa caixa Vou abrir essa caixa aqui, Gabi E o que que tem? Essa é a maior, você viu, né? Essa caixa é grande, Xi Deve ter uma surpresona Vamos ver Uma grande de uma boberona Vamos ver se é uma surpresa legal ou se é Um fogão, Gabi Fogão, dá pra cozinhar comida Só falta comida Ai, que legal Então aqui essa área vai ser a área da cozinha Mesmo Ah, boa Então vou desbloquear mais esse Isso aí deve ser armário Porque tava na parte de cima, Xi De cima, né? Quer ver? Eu acho que armário é importante Quer ver que eu entendi o esquema do jogo? Gabriel, você é um gênio Nem é pra tanto Não Isso daqui deve ser uma mesa, então Isso deve ser uma mesa Isso aqui deve ser duas cadeiras E ali, ó, deve ser um micro-ondas Ou uma lava-louça Não, acho que é... Será? E onde que ficam as comidas, Gabi? Uma pia? Já não tinha pia? Não E o que que eu consigo fazer aqui? Nada? Xi, nada Aqui deve ser a mesa, Gabi Eu vou colocar aqui um negócio pra abrir Porque onde que eles vão sentar, né? Pra comer Xi, você tá muito preocupada com a cozinha Tem outras coisas pra explorar Ai, ó, mesma coisa Agora a gente tem dois armários iguais Não é armário Tem aquele armário lá atrás E agora tem esse armário aqui na frente É mesa isso, Gabi? Xi, tá igualzinho lá de trás, ó Não, mas é uma mesa Calma Vamos ver aqui nesse livro, Xi Ó, vem um gatinho Uma mancha? Ah, estou triste Oi Por que você tá triste? Ah, é porque eu vi uma mancha Eu acho que é Sujeira de nariz Acho que tem que pôr um quadro nela Não era melhor limpar a mancha? Sobe aqui na minha cabeça Ok Agora mancha parece arte Eita, não deu certo Você não colou direito Oh, não Oh, oh, oh Eu tive uma ideia É ruim igual a outra? Não, já volto Ok, vou fechar os meus olhos Não sei por quê Aqui está a minha grande ideia Nossa, é uma péssima ideia Me levanta lá Você está pesado? Eu vou cobrir a sujeira E ninguém vai ver a porcaria que você fez Eu não fiz nada Gabi, Gabi Não dá Dá aqui as mamadeiras para eles Gabi, não dá Não dá É muita gente com fome Coitado, Xi Isso Põe alguém para pedalar ali Vai você, pedala Esses são pequenos Eles não pedalam Tem que pegar um grande Tem algum grande que pedala? Aqui, tem esse grande O que é isso? Ele está batendo Ele está tentando quebrar o cobre Gente, pode isso Do nada está ele Eu vou deixar Porque, ó Falta um minuto Olha lá, ele está cansado já É claro Falta um minuto e quarenta e dois Nossa, mas Você viu que ele está com uma casca de banana É, ele vai jogar no lixo Vamos ver aqui mais coisas para fazer Ó, olha lá Ele vai nanando o outro Ah, que bonitinho Ele já está grandinho Já ajuda, né? Já cresceu Agora vamos ver uma próxima história Ok Eu vou pegar isso daqui E eu vou dobrar E eu vou cortar E eu vou fazer um avião Não, um balão Isso está muito bom Não, eu vou fazer um sapo Um cisne Isso Eu estou fazendo um monte de coisa Porque eu sou muito inteligente Você não sabe fazer igual eu Mas pega para você Obrigado Nossa, eu vou comer Não, não é para comer Ah, é uma porcaria Não é para comer É a péssima coisa que eu já vi Ah Eu amei Você guardou Não gostei que colocou aí Eu gosto que coloca aqui Poxa vida, poxa vida É para colocar aqui Não, eu vou colocar aqui Não, eu já disse que não É para colocar aqui 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 Ai, ai, ai Eu acho que vou ter que fazer outro Aqui Aqui Ai, eu vou fazer dobra assim E dobra aqui E dobra assim E dobra aqui E agora um cisne E agora uma tartaruga E pronto Fiz um peixe Olha, gente Não Eu fiz um peixe Para de fazer as coisas Mais uma coisa bem Eu não gostei Quer dizer Eu acho que eu amei Eu não gostei Eu asmoei Eu coloquei aqui Ficou legal, meu Obrigado Acabou Gabi, Gabi Tá vendo? Olha só Mais porcaria Mais porcaria Mais enfeites Em cima Em cima do armário Pois é Pois é E Gabi Eu tô Olha quanta coisa Que tem aqui agora Nossa Abriu várias coisas Hein, Xirelim Olha lá Tem lanches prontos, Gabi Tinha que liberar para eles Entendeu? Será que não dá para pôr na mesa? Nossa, jogou no chão Por que serve essa mesa? Eu não consigo nem usar a mesa Uma mesa que eu não... Não consigo usar o fogão Não consigo usar a panela Vou levar esse lanche Para alguém que estiver com fome Porque ele já caiu no chão Ali Aqui, tô Toma Toma Isso O que você levar eles para a mesa? Eles não fazem nada? Eu acho que se tiver cadeira Eles sentam, Gabi Não, vai para a mesa Vai preparar o almoço Põe ali, põe ali, ó Põe aqui, ó Põe, Xirelim Vou pegar um desse, Gabi Porque pode ser que seja uma cadeira E aí, se tiver cadeira, entendeu? Aí eles vão sentar E vão comer o que tiver na mesa, é isso Olha lá Vou colocar ele no... Volta aqui! Tá fugindo Não! Ele quer dormir, Xirelim Não, mas primeiro ele vai testar as coisas que eu quero Ele vai acabar dormindo aí mesmo Olha, Gabi, dormiu mesmo Ele fez assim ainda, ó Amassando o pãozinho Tadinho, ele tá com muito sono, Xirelim Tadinho, tá mesmo Vamos ver o que vai acontecer aqui na história da cozinha, ó Ai, gente, vamos Eu tô com muita fome Eu vou rodar Eu queria uma maçã Uma maçã? Não tem maçã Ah, mas eu tô com fome Ah, o problema é seu Pede um iFood iFood? Tive uma ideia O quê? Que tal a gente comer nesse lanche mofado? Não, é uma torta Ele vai fazer uma torta Eu faço uma torta Iba! Eu gosto de torta Mas eu não sei fazer uma torta Ué, você disse que ia fazer Eu vou fazer Não significa que eu sei Ah, tá Primeiro eu pego essa colher Ah, e aqui tem um saco de farinha Não vai farinha Minha torta não vai farinha Ué, então aqui tem um saco de açúcar Açúcar, né? Ovo, isso aí Ovo? É ovo, ali, ó Ixi, não saiu nada É tudo imaginário Ixi, é que eu tô fazendo uma torta Eu não gosto de comida imaginária Eu vou regar ela Pra ver se nasce uma flor Você acha que vai dar certo? É claro que não Ah, que legal E agora, o que você vai fazer? Agora é só a gente colocar aqui dentro É só pôr no forno Bota aí no forno, isso Eu fechei Opa! E agora? Agora vamos esperar Sabe? Será que... Deu certo? Torta? Não é possível Deixa eu abrir aqui Cadê? Gente, mas peraí Mas a torta tá ali fechada Tá presa? Pra sempre? Eu não tô entendendo Por que que fez uma torta e deixou presa? Como que eu vou abrir isso aqui? Pois é Será que na próxima história? Vamos ver, Gabi Vamos Tô com um coceiro Oi Oi Ah, você me acordou Me atrapalhou, hein? Oi É que eu tô com fome Ah, é? Então vai fazer a sua comida Eu tô dormindo aqui, gente Não É que... Ai, eu tô de coração partido Ah, poxa vida O que que você tem? Ah, o outro fazendo origami ainda Ei, eu tive uma ideia Eu vou amassar esses papéis E vou... E vou fazer uma... Uma toca Oi Você vai fazer comida pra gente? Eu quero... Eu quero ser o chefe Não Eu quero só comer a comida Ok Deixa comigo Eu posso cozinhar Ah, que legal Ah, obrigado Ei Você sabe o que está fazendo? Não Ok Ah, o que é isso? Isso aqui é pra... O que que eu faço? Não me diga que você vai fazer outra torta imaginária que vai ficar presa Eu joguei a colher fora, eu não preciso disso Que delícia Uau Isso é impossível de ser feito Iba Vocês leram meu pensamento Toma, deve estar ruim Toma Hum Credo, que porcaria deliciosa Ah, você gostou? É Deu dor de barriga Eu sei o que, né? Cuidado Ah, que legal Eu vou comer o quê? Porque eu cozinhei e não comi nada Não tem mais Eu comi tudo Eu não vou mais ser amigo de vocês Ô, Gabi Eles fazem as coisas só nessas ocasiões? Se eu quiser fazer outra torta Dá pra você fazer reta Hum, 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 hum Eu vou abrir mais um aqui E vou ver o que que tem Isso aí eu acho que deve ser uma geladeira, Chi Não, geladeira já é aquela Deve ser um armário Janela? Só uma janela, gente Por que que a gente quer uma janela? Eu não sei por que que a gente quer uma janela Agora a gente só tem uma mísera estrela, Gabi Uma estrela, Chi Vamos ficar porquê Utilize com cuidado Não clique em qualquer coisa Ah, agora tem duas Posso clicar em qualquer coisa Não clique em qualquer coisa Por que, Gabi? Muitas moedas vão dar... Meu Deus! Tá vendo? Todo mundo com fome Gente, não tem fim Essas crianças têm muita fome Estão famintas Gabi, olha a sujeira que eles fizeram ali Eu já não quero mais cuidar desses esmoches Muito sujeira Eles têm... Tem muitos deles São muito bagunceiros Ah, mas eles são tão fofinhos Eles são, eles são bonitinhos, né? Olha, eles estão fazendo aniversário Cresceu Ponto O que que era isso? Não sei Uma coruja com asas e... Não sei mais lá o que Uma coruja tem asas Olha o outro aqui Ah, cresceu Esse cavalinho é muito bonitinho Esse cavalinho Eu vou colocar ele pra trabalhar Já que ele cresceu Ele vai fazer mamadeira Ah, e combina com o cavalo ficando ali, né? Ah, não Vou colocar ele pra limpar aqui a sujeira, ó Nossa, que esperto E esse daqui, ó Empurrando o carrinho, ó Agora eu vou colocar esse daqui pra trabalhar E esse daqui vai empurrar o carrinho Os maiores vão cuidando dos menores E assim vamos formando o quê? Uma linda família Muito obrigada por assistir esse vídeo super fofo Com os nossos 12 Agora são 14 Smolches 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 Não sei o nome deles Família Gachi Até o próximo vídeo Tchau Tossi É, deve ser os pelos deles Tem muitos Deve ser Tossi 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 Obrigado.